Salve galerinha, tudo de boa com vocês aqui no Falao MicFest, hein mano? Hoje tô fazendo um vídeo aqui pra vocês no Gameplay, primeira vez jogando esse joguinho aqui ó, Case Animatronics, galerinha, esse mesmo. E, gente, eu nunca joguei, tá ligado? Eu nunca... Na verdade eu iniciei o jogo uma vez só pra ver se tava funcionando pra eu não poder gravar, tá ligado? E não joguei, eu só iniciei, saí. Então bora eu jogar aqui, mano. Lembrando que é a primeira... Eu já falei que é a primeira vez que eu joguei o jogo, porque tem que ficar falado toda hora, né? E se vocês quiserem mais jogos de terror no canal, vocês podem avisar. Lembrando que esse vídeo não vai ter nenhuma edição, tá? Nenhum corte. Pode ficar um pouco longo, pode não ficar, beleza? Eu tô querendo trazer mais vídeos assim mesmo. Então bora o New Game aqui, né mano? Eu já configurei ali já, tudo no alto ali, né? Gráficos on top. Ah, então bora, né galerinha, bora jogar aí o Case Animatronics. Não sei se eu falei certo, mano. Agora fingi que tava certo, mano. Ah, parece que eu estive de dormir. É quase à mid-night. O que é isso? Estranho. Ninguém mais deve estar aqui. Eu vou procurar. Ah, sim, o tablet. O departamento se preocupa muito sobre esse novo sistema de monitoramento. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não entendo nada do que o cara tá falando. Eu tô entendendo, mas não tô. Obrigado. Ok, galera. Consegui. Eu acho, né? A gente agora é pra conseguir, né? Ah, aqui, ó. Aqui é eu. Vou ver o final daqui. Só é tipo um Finnerf que não é Finnerf. Ah, tem energia. Excelente. Tem um charger no ofício Ben's. Ben, quem é Ben, mano? Ben 10? Help! O que é isso? Não, coisa básica de jogo de derrubar. Vamos apagar as luzes, hein? Vamos apagar as luzes. Vamos apagar as luzes. O bilhão de nós está um pouco alto, mas está de boa, mano. Bora lá, bora lá, bora lá. Eu não con... Tá, eu preciso ir no... É, oficina de controle, é isso? Contro Ops. Deve ser algum outro tipo, né? Onde fica isso aqui no mapa? Mostra, mano. Ai, meu Deus. Não mostra. A bateria está 4%. Caralho, eu nem estou usando o bagulho, velho. Vamos lá. Ah, o doido é lock. Deixa eu de bola, deixa eu de bola. Pode piscar, cara. Ah, keycard. Então, Resident Evil. É tipo isso, Resident Evil. Ai, caralho. Vou com muito medo. Eu achei que eu nem ia ficar com medo de jogar em jogo. Ai, caralho. Nossa, mano. Meu Deus, cara. Nossa. O que um terrível sonho. Já está à noite, já é hora de ir para casa. Nikon. Vamos esperar que não seja nada sério. Olá, Bishop. Mano, eu achei que o bicho ia começar a mexer agora. Queria estar zonzando por aí. Não do meu lado já, velho. Um monte de tempo já passou. Nossa, mano. Essa é a última reunião. Caralho. Como você gostou do novo Surveillon? Jogou um pouco de medo, galera. Vocês não vão jogando isso aqui, não. As vezes jogou um pouco de medo. Tudo bem, cuidado, mano. E agora, é hora de pôr. Ei, nesse bairro, há alguns echos do passado. Tente coletá-los, para que possamos ver quem você realmente é. Que psico! O que aconteceu com as luzes? Isso é algum tipo de déjà vu? Hum... Eu deveria ir ver a caixa de fogo na sala de controle. Do nada! Tô ligado? Do nada! Eu só... Mano! Ah, caralho. Não tem como abrir? Não tem. Opa! Hum... Opa! Houve alguma coisa na porta da impressão minha! Opa! Eu não tenho coragem de jogar essa porra não, mano. Ai, caralho. Gente, eu não tenho coragem de jogar essa porra não, mano. Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu... Caralho. Ai, mas você pode ficar piscando? Eu vou ficar cego desse jeito, mano. O que é que está com medo? Tá, aqui está trancado. Mano, vou ter que aumentar o brilho desse jogo. Mas sabe porque eu estou com medo do esse jogo, galera? Porque eu não entendo como é que funciona. Entendeu? Por exemplo, Ultimate Kustonite. A CIDADE NO BRASIL 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 Selçado? Quem poderia mudar o macaco? KIDADE NO BRASIL Vai trancar, caralho! Adeus, caralho! E aí Ah pra cá não vai ser mano Caralho velho Ah essa não é com a luzinha amarela E aí Espera Ai cara do bicho tá aqui Corre Corre não né Vai chamar a atração do bicho E aí 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 Eu estou trancado, caralho! Ai, gente, não vai dar. Não vai dar mesmo, gente, na moral. Oxi, um Batman aqui. Não vai dar. Gente, outro dia aí nós joga, beleza? Mano, se esse vídeo bater 50 likes, eu continuo jogando aí, beleza? Eu faço episódio 2 aí, mano. Porque, cara, o bagulho está tenso aqui, mano. Eu não sou muito acostumado com esse jogo de sushi, tá ligado? Então, depois nós joga aí, beleza? Se esse vídeo bater 50 likes aí, eu faço a parte 2, hein, mano? Então, espera aí, hein, mano? Espera os 50 likes aí, hein, velho? Deixa o like aí, hein? Bora lá, bora lá. Fui!